Oi gente, vamos ver o que o Márcio está aprontando, um bom dia para vocês, meu nome é Lina, sejam bem-vindos mais um vídeo no canal. Isso mesmo. Ele não pode afetar muito não. Isso aí, ó. Uma vez arranharam a festinha todinha, porque eles apertaram a... Molha bastante a bucha e passa. Depois tem que botar uma tarja nessa... Em que? Placa. O que? Placa. Pepita, que safada? Eu liguei a mangueira, tinha... Não é o Márcio sem ter o pé. Vou aproveitar que eu estou lavando, para não descobrir esses comandos aqui atrás. Ele é despinado. Tem um despinador de água aqui. Nossa, aquela floresta lá é bonita. Meu Deus. Olha, eu amo isso aqui. Muito linda aquela floresta. Não pode deixar secar muito tempo não. É assim que ir. É, tem que ir rapidinho. Tem que ir rapidinho. Não. Não. Eu, eu mesmo sim. Não. 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 Por isso que eu não gosto que ninguém me ajuda quando eu vou lavar. Porque me molha a tona. Deixar. Esperamos o carro. Eu acho que eu já tinha acordado e deitar de ruim. É, por isso. E você já acordou às sete horas, fez café, deu o remédio ativo. Eu vou deitar. À parte da manhã, se a gente se esforçar, a gente já ora uma hora. Sabia? A roda você lava Deu 10 minutos Tá cheio de pôr de novo Eu só jogo água nela Mas tem uma mancha preta que não sai Eu acho que se deixar Fez uma hora que a gente não bate Que mancha preta Agora o teto O teto é que é o mancha Você lavou o embrenador Você vai? Ai eu lavei na frente Não sei 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 Soltou Fecha ela dentro Ai eu lavei tudo Não sei Não sei Quem que é dentro E você vai ... Já vai Não sei E essa parte laranjada? E essa parte laranjada? O que é que ela volte para você? 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 Eu tô achando a tia, eu tô com uma competição e vou ensaiar. Que era, meu filho. Eu não sei o que você vê. Quem? Nossa, que eu tô mais branco. Olha o nariz. Não, olha, Toninho. Tudo é branco não, viu? Isso aí é caraca mesmo, porque... Nossa, Toninho. É mais branco. Aí, meu irmão. Já passei. Toninho, vai lá pra mim, pega a chave do carro. Que eu quero aprender a usar a água daqui, ó. Vou ligar ele pra eu não poder deixar. Ele não me estivou na barra, não. Joga só a água pra ficar lá. Joga a água em minha mão aqui, tá bom? Pra eu não poder entrar lá que eu vou... Ligar uma coisa do carro. Bota a água. Bota a água ali. Deixa a água ali. Já sai do seu cabal. Que eu esqueci, tá seguindo. Hmm, eu... Bem, vamos lá então. Fits, ó. 井 thecanos que foram... Ah,mat prescription. Um... Veja aí. E aí, enfim... Æra quem... E aí, enfim. E aí, gente, vai ficar negalado ali, vou mexer lá, vamos ver se tem um negócio de esquina, é pra ter, na verdade, com fiesta, com fiesta, tchau, fiesta 97, tchau, tchau, tchau. E aí, pesquisa lá pra mim no internet, pesquisa lá, que é o HB20 2019, dá um oi lá pro nosso canal, quer ver, olha aqui, olha aqui, ah, desse jeito, como é que eu vou enxaguar o carro? Não, não tem nada, não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, também tem nada. Aoi, gente, olá, tudo bem? Não, vocês viram o vídeo que eu vou te arrepender? Você viu? Você viu seu março? Não, ainda não vi, eu sou o pato, eu lavo o carro, eu lavo o carro, eu lavo o carro. Ela vai até lavar agora. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, tem um arco, um pequeno, só uma safadinha de mercado. Eu falei, seu pai, perguntei, eu lavar o saldo também, ai, ele lavar o de uma foto. Nossa, Leandro, esse carro lavar parece muito lindo, nossa. Se eu for pensar assim, a gente nem põe tão dentro assim. Mas a calota é mesmo, a calota virar pontilhão. Mas eu tenho mais no ar, vai e sabe se engrossando, se engrossando, se engrossando. Não, jogou uma água, tá bom demais. E eu trouxe, tá bom demais. Tem bastante. Tá, e agora seca, como é que é? Eu acho que a minha perna ainda tem... Coelho? É. Nossa, eu ganhei um ano descalço pra pedra do olho. A gente pode fechar. Não consigo também não. O que? Olha lá, dessa perna não ficou bastando não, Lailina, ó. O que? É mesmo, ficou ótimo. Mas eu acho que pra ficar bom, tinha que deixar direto aí, né? A gente sofre pra melhor ficar atrás, né? Não tem a banheira do amigo lá atrás? Tem. Vamos preparar ela pra fazer um negócio que eu ando lá e vejo nesse vídeo aqui. Mas é isso que eu quero, ele também. É. 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 gente tá vendo aquilo ali nós estamos no meio da rua e aqui no sul isso se chama que se chama isso aqui ficar no sol assim largatear quando a pessoa tá no sol assim no frio a pessoa tá lagarteando aqui eles falam assim lagarteando e é isso gente ontem eu quero pedir desculpa pra vocês porque ontem eu fiz um vídeo mostrando fazendo a carne de panela e no final eu não acabei não mostrando o prato feito a carne depois de pronto mas ficou muito boa muito saborosa e da próxima vez eu mostro pra vocês o resultado final eu esqueci mesmo esqueci de mostrar como ficou a carne hoje eu pretendo fazer uma receita mais uma receita doce um biscoito tipo casadinho bem casado e se eu conseguir eu vou mostrar também no vídeo de hoje tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, agora eu vou bater esse chantilly aqui E daqui a pouco eu volto pra montar essa sobremesa pra vocês, ok? Então gente, vai ficar nessa consistência aqui, tá vendo? Nessa consistência Então gente, na nossa sobremesa de hoje Isso aqui é duas caixas de leite condensado e duas de creme de leite Levei ao fogo, mexi até soltar da panela Aquele ponto quando a gente vai fazer brigadeiro, entendeu? Quando vai fazer docinho de festa Eu não filmei porque esse vídeo hoje não era um vídeo de receita Mas eu resolvi postar pra vocês essa sobremesa aqui E aqui é aquela ganache que também já tem a receita dela aqui no canal A gente coloca esse plástico filme e leva à geladeira pra não dar aquela camada por cima de... Tipo aquela nata, né? Então a gente bota o plástico filme Aqui tá, né? Como já mostrei eu fazendo o chantilly E os morangos que eu vou estar recheando também com morango Então acompanha aí agora eu montando essa sobremesa, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa misturinha que eu falei Que são duas caixas de leite condensado Duas caixas de creme de leite que foi ao fogo Até ficar aquele ponto soltando da panela E nós vamos misturar com o nosso chantilly Vamos misturar aos poucos Ó, coloca o chantilly E vai misturando aos poucos Entendeu? Pra não perder a consistência do chantilly A gente vai misturando aos poucos Pego mais um pouco de chantilly E vou misturando Lembrando, gente Que tem que tá bem gelado Todas as misturas que estão aqui Estavam na geladeira Depois de sair do fogo Deixamos esfriar na geladeira E vai mexendo assim, ó Entendeu? Não é batendo É só revirando Pra não perder a consistência Do chantilly Ok? Então, gente Olha Ficou assim Deixa eu focar Tá vendo? Nessa consistência Já tá tudo misturadinho Agora nós vamos virar Nosso recipiente Ok? Ok Então, tchau Tchau Uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vem com a nossa ganache e vamos colocar a ganache por cima disso daqui, ok? Então, gente, fica assim a nossa sobremesa. Agora nós vamos levar à geladeira e depois, quando estiver bem geladinha, nós vamos trazer aqui degustando essa sobremesa deliciosa para vocês. Gente, agora vamos provar essa sobremesa. Então, para ver como é que está, como é que ficou. Bom, deliciosa eu sei que ela está, né? Porque pelos ingredientes que a gente usou... Ah, não, vou começar por aqui. Não tem como ela ficar ruim, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Ai, gente... Olha a cara disso. Nossa, deve estar muito deliciosa. Vou botar um moranguinho aqui para a fotinha no Instagram, ok? Mas ficou assim. Eu acho que amanhã, na verdade, ela vai estar mais saborosa porque ela vai estar mais gelada. Mas eu digo para vocês. Só assim ela já está uma delícia. E depois temos Mateo... Eu estou a passo para esse minuto. muito saborosa. Como eu falei antes, acho que se ela estiver mais gelada, tá melhor. Amanhã que ela vai estar boa mesmo, mas tá muito gostosa. Vale a pena vocês fazerem em casa, gente. Vale muito a pena. E não é uma sobremesa assim, muito doce, sabe? Fica no ponto certo. Fica muito saborosa. Muito saborosa. Tá gravando? Tá gravando? Gente, estou aqui pra finalizar esse vídeo que, por sinal, ficou enorme. Enorme. E eu vim finalizar hoje com um convidado especial que vocês já conhecem e já me falaram que eu não falei quem é ele. Você não falou, mãe. Não falei. Gente, esse é o Jonathan, o meu filho. Elina, mãe do Jonathan. E eu vim aqui pra finalizar esse vídeo hoje e trouxe ele pra a gente encerrar. Ele vai dar uma palhinha pra gente aqui no violão. Não sei o que ele vai tocar, mas que seja rápido, porque o vídeo já está muito longo. Vai lá? Pode ir. Pode ir, pode ir, vai. Vai. Tudo aquilo que eu tô abençoado, será tudo aquilo que eu tô abençoado, será tudo aquilo que eu tô abençoado, será pelo poder de Deus. Tudo aquilo que eu tô abençoado, será tudo aquilo que eu tô abençoado, será tudo aquilo que eu tô abençoado, será Pelo poder de Deus Então, gente Se você conseguiu assistir esse vídeo Até que até o final Você vai deixar aí nos comentários Escrito sobremesa Porque essa sobremesa Fez esse vídeo ficar longo E aí eu sei que você assistiu até o final E não parou na metade Do vídeo, ok? Então se você gostou desse vídeo Faz o que? Se inscreve no canal e deixa o like E comenta E ative o sininho Porque toda vez que tiver vídeo novo Você vai ficar notificado Então, gente, tchau, até o próximo vídeo Ficam todos com Deus E bye bye Paz, Senhor Jesus